mensagem do dia deixo com vocês a paz é a minha paz que eu lhes dou não lhes dou a paz como o mundo a dar não se turbe o vosso coração nem tenham medo João capítulo 14 versículo 27 leia hoje o capítulo 14 de João o capítulo 14 de João